Vai ser um momento assim maravilhoso, um mês recheado de muitas atrações, muitos momentos de recriações, né? Porque nós vamos ter ali pipoca, nós vamos ter você mãe, já fazer o convite, né? Você mãe que quer ir participar, fazer um corte de cabelo ali, que vai ter gratuito pra você, pode levar o seu filho, sua criança, que vai ter ali um pula-pula, vai ter a pipoca, vai ter também a roda de capoeira e várias outras interações ali também, Herbert, que é pra isso mesmo, é pras mulheres ficarem em paz ali, vamos ter palestra pra elas também, né? Em cima de questão de valorização mesmo, pra elas saírem ali alegres e se amando, porque é o mês delas, né? Mas como você disse, o mês das mulheres é os 12 meses do ano, né? Mas especialmente o CRAES vai estar fazendo esse movimento neste mês de março. Vou reforçar o convite mesmo que a Cris, a nossa secretária, né? Já com certeza já mencionou os dias, as datas, os horários, pra vocês estarem participando conosco, porque vai ser, o momento é dedicado pra você, mulher. O momento é dedicado pra você estar se conhecendo ainda mais e se amando ainda mais, porque essa é a nossa real intenção. Então, vem com a gente nesse mês de março, nesses mutirões, que vai ser maravilhoso.